Agora que a preta quer sair Vamos lá, vamos pro Elite Só abrir a porta aqui pra preta Que ela quer sair Vamos lá Vamos pro Elite, pra expedição Bem, o Galdarte Ele tava organizando essa expedição pra poder A gente ir lá nas ruínas Existem duas raças alienígenas No Elite Dungeons Tem os Guardians Do qual só tem ruínas E tem os Targoids E tem os Targoids Que os Targoids sim A gente enfrenta eles As naves deles No jogo e tudo Dos Guardians A gente tem ruínas E tem uns drones que protegem Algumas dessas ruínas, pronto É só Mas é bem legal E os Guardians A gente consegue fazer engenharia reversa E consegue reaproveitar Muitas das tecnologias deles Dos Guardians Então a gente Hoje a gente vai começar A expedição O Galdarte Ele marcou a expedição Pra ser durante o final de semana Então hoje é amanhã E hoje a gente vai Vai primeiro nas ruínas Dos Guardiões Ok? Então vamos lá Também morei em Curitiba Então as vezes soltam os Pia e Guria As vezes é multicultural Então é Pia 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 Esses Olha o Guinin No Elite Também Mais um Mais um Mais um Mais um convertido Bem-vindo 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 Ei Guinin Já me adiciona no jogo Eu vou te mandar o convite Do nosso Eu vou te mandar o convite Do nosso Do nosso grupo E também do esquadrão Também Bem que o clima de lá Tá chegando aqui Felipe Nossa Essa semana Caramba Chegou a fazer 24 graus Em Fortaleza Você sabe o que é 24 graus Em Fortaleza Cara É praticamente Nevar É muito frio Pra cá Cara Você não tem noção Não Fala Matheus E eu já tava Numa semana Meio down Aí que eu fiquei Meio down É Foi Foi tenso Cara Foi tenso Teve um dia aqui Que Que Foi escuro O dia Todo Assim O dia todo Tava escuro E Angustiante O clima Tava horrível Tava Tava tenso 24 graus 24 graus Em Fortaleza É quase Inverno Nuclear É Cara 24 graus Pra cá Pra cá Pra Fortaleza Nossa Aqui no Uruguai Ocidental É verão 24 graus Pois é Vai ter boom Hoje Sabendo disso Boom Tu é nordestino Eu sou de Fortaleza Que é isso Tu Tu é Tu é Também Chove Chove Só até Abril Estamos em Junho E tá Chovendo É E A previsão É que Até Quarta O clima Vai Tá Assim Cara Não Já Tô Não É um clima Muito bom Pra Pessoas É É Ansiosas Não Enfim Guini Não Esquece Me Adicionar Viu Que aí Eu te Convido Pro Grupo Tu é De Alagoas Que Olha Aí Cara O E o Manic E o Manic Obrigado Pelo Follow Cara Seja Bem Vindo Aí Siamese Siamese Virture Tá Falando Não Acho Que Aguentaria O Calou De Vocês Aqui Aqui Tá Oito Graus Hoje Ae Siamese Obrigado Pelo Follow Cara Seja Bem Vindo Caramba Mas Oito Graus É Demais Cara É Aquele Lance A gente Se Adapta Né Mas Aqui Em Fortaleza Tem No Geral No Clima Normal Daqui Quando Não Chove É Agradável Porque Venta Muito Então Então Geralmente É Bem Agradável Porque Aqui É Uma Cidade Que Venta Bastante Sabe Então Tipo É Aquela Cidade Quente Mas Sempre Com Bastante Vento Claro Que Meio Dia O sol De Meio Dia Titorra É Mas Aqui É Até Um Dos Motivos Aqui Que Aqui É Relativamente Úmido Também Então As Vezes Você Sua Muito E as Vezes Caia A Temperatura E ainda É Muito Úmido E Fica Muito Abafado E você Fica Suando Muito Sabe Claro Que Não é Não dá Para Comparar Com a Umidade De Estados Do Norte Tipo Amazonas Esse Esse Tipo Tipo De Coisa Que É Muito Úmido Né Mas Mas No Geral Aqui O Clima Clima É Bacana Cara Agora Assim As Piores Sensações De Calou Que eu Ative Foi No Rio No Rio Eu Literalmente Eu Senti Eu Senti Aquela Velha Descrição De Rio 40 Graus 39 Graus Delgado Melhorou Para 29 Caramba Cara A Aclimatação Faz com que 20 Graus Possa Ser Agradável Quente Até Congelante É Pois É Pois É Por Que Por Que 24 Graus Aqui Em Fortaleza Me Incomoda E Se Eu For Para Serra Eu Acho Super Agradável Eu Não Entendo Eu Só Sei Que Eu Chego Lá Na Serra Tá Uh Criuzinho Gostoso Aqui Não Aqui Já Bate A bad Vibe Já Aqui Já Bate Uma Angústia Uma Agonia É Horrível Tá Enfim Vamos Lá Galera Deixa Eu Só Ver Uma Coisa Eu Tô Aqui No Sistema Ontem Tava Vendendo Eu Vou Deixar Um Elite Dungeons A gente Tem Que Fazer O Seguinte A gente Tem Que Deixar As Ferramentas Abertas Deixar Elite Dungeons At Base Deixar O Inar Aberto Também Vou Abrir O De Os Diamantes Gelos Guardados Se Tiver Um Preciso Bom Eu Vendendo Depende Do Microclima Mise Assim Hoje Eu Tô Aqui Só Com A Lareira Mise Vocês Usam Chuveiro Elétrico Ou A Gás Aqui Aqui Tem A Terrível Mania De Usar Chuveiro Elétrico Aqui Não Usa Gás Não É Eu Quando eu Viajei Pra Quando eu Viajei Pra Fora Passei Mó Vergonha Porque Eu Não Conhecia Nada De Aquecedor Essas Coisas Eu Não Conhecia Aquecedor Não Cara Então Tipo Eu Dei Uma De Matuto Ficar Com Aquecedor É Caíto Obrigado Pelo Follow Seja Bem Vindo Depende Do Microclima Como Assim Matheus Tu Sabe Explicar Aqui É quente No geral Mas Esse mês Tá Sendo Só De Chuvo Pois Tá Chovendo Cara Aquecedor Pra Mim É Só Não Tipo Eu Passei Passei Nossa Sem vergonha Já Acordei Acordei Não Mas Costel Porque Eu Olhei Pra Um Aquecedor E Vi Uma Janelinha Com Fogo Dentro E Eu Pensei Que O Bicho Tava Pegando Fogo Cara Eu Saí Na Sala E Disse Pera Tá Fogo Fogo No Aquecedor Cara Eu Pensei Que O Bicho Era Do Lado Do Meu Quarto Cara Prefiro Nem Lembrar E Tipo E os Gringos Lá No Hostel Assim Ó Aí MMO Freaks Tem algum Material Pra Novatos Entender Melhor O Joguei Evil Online Bastante Mas Elite São Novo Tem Primeiro Tu pode Ver O Meu Youtube Lá No Meu Youtube Eu Mostro Algumas Ferramentas Que São Úteis Eu Tenho Quatro Tutoriais Lá Vou Mostrar Aqui Vou Mostrar Aqui Deixar Meu Youtube Aberto Aqui Na Pagina Inicial Só Pra Pode Colocar Exclamação Youtube Youtube Aqui Desce Aqui Tem Tutoriais Elite Dangers Tem Quatro Tutoriais Que Que Vão Apresentar Algumas Ferramentas São Úteis Aí Assim Fora Isso Que Eu Recomendo Você Fazer Parte Do Nosso Discord Lá No Nosso Discord Tanto Você Pode Tirar Dúvidas Com A Gente Lá No Canal Que Tem Um Canal Específico Do Elite Deixa eu Diminuir A janela Para mostrar Tem Um Canal Específico Do Elite Que É Isso Aqui E Aqui No Canal Do Elite Dangers A A Menciais Fixadas Se Tu For Descendo Aqui Tu Vai Achar Algumas Coisas Que São Úteis Para Algumas Postagens Que São Úteis Para o Jogador Por Exemplo Recentemente O Kairun Fez São Doze Dicas Essenciais Para Novatos No Elite Dungeons Fez Essa Lista Aqui Também Então É Uma Das Postagens O DC Mais Tem É Tem O Ultimate Site App Master Tool Plus Que O Galdart Fez Ele Fez Um PDF Com Um Link De Algumas Principais Ferramentas Também Do Ferramentas E Aplicar Ferramentas Aplicativos E sites Que São Úteis Dentro Elite Dungeons E Elite Dungeons É Assim Você Acaba Tendo Que Usar Bastante Coisa Ao Contrário Do Eeve Que É Tudo Dentro Do Jogo Né Esse Daqui Você Tem Que Recorrer A Algumas Ferramentas Algumas Ferramentas Algumas Coisas O Elite Dungeons Database O Inara Eu Usso Particularmente Eu uso Esse Miners Tool Pra Mineração Entendeu Eu Gosto Que o Galdart Tá Em Todas As Lives Do Elite Dungeons O Galdart Tá Sempre Aí Tá Terminando De Baixar O Game Beleza Cara Miser Chuveira Gás Em Perigo Conheço Pessoas Que Tiveram Acidente Com Ele Foi Chuveira Elétrica É um Perigo Também Né Cara Chuveira Elétrica É Insano Aqui Em Casa A 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 É, aqui já não tá vendendo por... Oh! Um milhão e setecentos! O quê? Galera, eu vou vender isso daqui primeiro. Gente, eu vou ali vender isso daqui. Mais o quê? Pode-se dizer que é dentro do jogo, porque no jogo você abre o browser. É! Foi, Matheus. Expliquei o motivo na mensagem acima do chat. Tá, peraí, peraí. Vou ver. Vou ver... Tá, eu vou com a... Vamos lá. Não esquece de transferir os diamantes pra T9. Ah, sim, sim. Deixa eu ver aqui o Triton como é que tá. O de 158 eu tenho guardado Triton aqui também. Comprar meu... Hã? Eu já gastei o Triton que eu tinha? Ah, eu vou ter que comprar Triton. O Dach, tu tem Triton pra vender? Tem aí? Já vou passar aqui pra não conseguir comprar nada. Ok. Tá aqui. Vamos lá vender isso daqui, cara. Desse dinheiro. Tá, vou mandar a nave lançar. Tem não? Eu devia ter comprado naquele dia que tava 2 mil só. É. É, eu vou ter que comprar, cara. Eu vou ter que comprar. Mas primeiro eu vou vender aqui. Davegação, abrir mapa. Não, 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 não. Não. Fátimos Dekustatir. Fala, Atmos. E aí, cara? Buenas noches. Misery, não esquece... Ah, esse tem já ali. Tá, eu vou ler o que o Matheus falou. Tá, a nave vai partir em 15 minutos e 50 segundos. Deixa eu... Vou mostrar pra vocês onde é que a gente tá. Falando nisso... A gente vai pra expedição lá. Acho que eu vou chamar minha Asp, ó. Hoje eu vou matar a saudade da Asp, cara. É que eu adoro a Asp. Ah, estaleiro. Falando minha Aspzinha. Pra usar na expedição. No caso de chuveira gás, a explosão é um pouco forte. Nossa. Volto já. Beleza, Dub. Cadê? Tá, eu vou matar a saudade dela. Minha Aspzinha. Minha Aspzinha. Não, tá saudade dela. E a Cure também. Pedi de amizade Delta Snake Delta Snake É alguém aí do chat? Delta Snake Pode adicionar Pode ser alguém aí no chat Deixa eu ver o que o Matheus falou Vou usar um exemplo da minha região Morei em Panamá Que é próximo a Intubiara Enquanto 30 graus E em Panamá é tolerável E em Intubiara é insuportável Porque o relevo Bioma forma um microclima Diferente Em Intubiara, por exemplo O relevo forma uma zona de ar morto Seca? É isso? De ar morto, seca Ficando muito quente É isso? Ah é, o Delta Snake tá aí Preparando pra ir minerar diamantes Ah, massa, cara Beleza, te adicionei Eu vou Eu vou mandar convite pro nosso grupo Pro nosso grupo É Privado também Primeira missão que fiz Explodi a nave Fiquei com débito de 506 Isso é muito pra o início do jogo Não, é não É não, Liel Por isso É por isso que eu digo Ó, Liel É Aproveita Os treinamentos Que tem aqui Ó Treinamentos Tem esses treinamentos aqui Essas simulações Essas coisas aqui Pra tu Treinar Tudo que tu achar necessário Em termos de pilotagem Combate Qualquer coisa assim É Abusa do tutorial Porque aqui tu não vai tomar prejuízo Entendeu? Mineral é muito difícil É É É tudo a questão de costume, cara O começo O começo do Elite Não é fácil, cara O começo do Elite Definitivamente Ele é difícil Mas depois Tu vai ver que O quanto Os comandos do Elite São intuitivos E tudo, cara Porque ele é Ele é realmente Uma simulação Assim, bem 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 interessante Assim Meu Elite Carrier E o Porta-nave Galera A expedição Tá saindo No Porta-nave Do Galdarte Mas eu vou com a minha Aí eu vou filmar Eu vou filmar Eu vou mostrar Na hora Eles partindo Da nave deles Deixa eu ver Como é que tá Aqui Que eu vou primeiro Vender Falta 10 minutos Para poder vender Lá os diamantes Fala, Demorgan Mineral é muito difícil Perdeu dois drones É São descartáveis Enche deles E vai Aê Trunks do E aí, cara Boa noite Durante a seca Tem uma zona De ar morto Que faz o calor Se manter Enquanto em Panamá O calor O calor Dispersava Mesmo temperatura Mas sensações Diferentes Entendi, Matheus Então deve ser Por isso Que o frio O 24 graus Da serra É agradável Para mim E aqui em Fortaleza É É desagradável Deve ser por isso O que é Full Backspace É tanque reserva Full Backspace Full Backspace Ó, travou O A viagem Agora A partir de 10 minutos Aí você Eu não posso mais Cancelar a viagem Fez a aplicação Para o squad Ah, beleza Galera Nossa esquadra Quem quiser entrar Na nossa esquadra É só procurar Aqui na parte de esquadras Miseric Squad Aí eu adiciono vocês A questão da esquadra Aplicações Demor Grand Tá muito delícia Minerar Só valores De 20 30% Diamante Gélido É, tá muito bom Cara Conta que a gente Minerou Tava bom demais E os de subsuperfície Que a gente tem que usar Os liceis Lá Tava excelente Feito de amizade Do Guinin Pronto Aí agora Eu vou fazer o seguinte Galera que me adicionou Agora Social Eu vou convidar Para o grupo Linnin Convidar para Grupo privado E o Delta Snake Vou usar para o grupo Privado Aí vocês tem Essa opção De iniciar o jogo Dentro do nosso grupo Privado Lise Tá no meio Do tutorial de combate Mandei o pedido De amizade Agora Beleza Mas aí eu quero saber Como faço para usar O mouse ao invés De controle É Eu 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 Já Quando eu fui Aprender a jogar O Elite Eu já fui No mouse e teclado Eu não Eu nem Tentei No Gamepad Tempos Depois Mais de um ano Depois Eu Tentei jogar No Gamepad Mas aí Eu não consegui Eu estava Totalmente Acostumado Tenho encontrado Vários Com núcleo Gélido Mas é complicado As cargas Pois é Eu vou A próxima vez Que eu for minerar Eu vou com a Python Que ela já está pronta Para todo tipo de mineração Pois é Eu queria com o mouse e teclado Mas com o Gamepad conectado no PC O jogo não me deixa usar outra coisa Ixi Então desconecta O ideal é procurar em lugar que tenha 2 ou 3 pontos fazendo intersecção entre eles Aí praticamente 60 ou 70% das pedras vão ter Se você vai em lugar Que só tem 1 ponto É Isso que o Galdarte falou Aí nesse caso Eu uso essa ferramenta aqui Que é o Miner's Tool Eu posso colocar aí no chat Essa ferramenta Ela dá alguns locais Que foram resetados terça-feira Por isso que está aparecendo só um local de mineração de diamante gélido Aqui Que traz desses aqui Que são os minérios mais valiosos do jogo Painita Diamante gélidos Void of Paus Benitoite Serenipite Musgravite E... E aí tem esses locais aqui Que... Nunca consegui jogar com o mouse Nunca consegui pelotar com... Pois é Eu me acostumei logo com esse daí Eu vou colocar aí no chat O endereço Beleza, TrunksDuo Beleza, cara E aí E aí E aí E aí Aí ali no site, em verde, ele vai te indicar o melhor lugar pra minerar Com uma fotinha explicando onde descer É É Ah, tem uma foto aqui, ó Por favor, veja esta mapa para a área de mineração opcional Aqui, ó Essa é a... Quando você identificar um local... Um... Um... Hã? Quê? What the heck? Ué Ué Eu... Eu não acredito, cara É um absurdo, cara Como é que as armas vão ficar no meio do... do... No meio de onde... das plataformas de pouso, cara Eu levei um tiro da minha própria nave, cara Oh, Frontier Assim não dá, cara Assim não dá, Frontier Como é que você bota as... 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 As torres de defesa No meio das plataformas de... De... Pouso Pouso Pronto Vai entrar em Lockdown Entrou em Lockdown Vamo lá Atenção Carreiro Carreiro Entra em Lockdown Atenção 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 Lá Lá do sistema Lá do sistema que tu tá Até onde tu vai saltar É quantos saltos? Depois tu tem que me passar porque tal... Eu... eu tô pensando em... 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 Em já viajar desse ponto que eu parar aí E aí... Cuidado Sino F, a gente vai pra esse, né? 250L e Iveson só, e o Miser tá aí de Flitcare, é tipo aquele povo que vai de carro na padaria da esquina Ah, é o povo do meu bairro, cara É o povo do Papicu, do meu bairro aqui É a padaria bem aqui, mas o pessoal pega o carro pra poder ir na padaria Aqui, vai começar Tá certo, eu não me sentiria seguro de andar nas ruas do Papicu Queimando um Tá perguntando se compensa comprar o Horizon Season Pass Assim, eu não recomendo comprar o jogo sem ele Eu não sei o que foi pra quem é A CIDADE NO BRASIL 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 RICA RICA A CIDADE NO BRASIL 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 Motor de distorção carregando Chegou agora do serviço, Ratão? Olha aí Beleza, tá em tempo, Ratão Misery, qual sistema você tá mesmo? Eu vim pra esse sistema aqui Eu vou colocar aí no chat Coloquei aí no chat Tá vendendo por 1.731.000 O pessoal chegando aqui pra vender Os minérios aí, falando do chat ali Partido de M91 Hã? Isso aí é outra nave Se tiver Tritial aqui eu já vou comprar Se tiver Tritial aqui eu já vou comprar Tô nem aí pra procurar E galera Essa semana o Elite Ele bateu pela segunda vez 16.000 players simultâneos O recorde é 18.000 Desde 2015 Desde 2015 Ele não tinha Chegado a esse pico de jogadores E eu imagino que o interesse aumentou ainda Porque hoje na PC Gaming Show Teve uma parte lá que mostrou Sobre o Odyssey Que é a expansão que vai chegar No começo do ano Existe aí E aí E aí Miser, já que tu tá indo com a Fleet Carrier Eu vou com você, a caminho Beleza, Budacul, beleza, cara Tu tá perto daqui? Eu vou com a minha Só que eu tô querendo ir lá pro sistema que o Galdarte tá Pra ver ele partindo Eu quero mostrar a Fleet Carrier de longe Partindo Aí depois eu vou pra lá Povo rico, cheio das Fleet Carrier VRS Taxi for New Boran Lockdown em 6 minutos O cara tá chamando de New Boran O novo local de mineração O que foi ela? Ouve ela? Internet! Neste늘 10 minutos Neste Não Izzy, olha o chat da esquerda. Eita! Nossa, a esquadra está movimentada aqui. Foi mal, galera. Quero cinco com pouco sal. Lady not approved. Quero dois. Cardápio de hoje. Coração de Targode no espelho. Quero cinco com pouco sal e no ponto. E desceu ali, na barulheta da porta. Temos também cerveja artesanal com antiga receita Guardian. Aí sim, exploradores bêbados. Vai estar tudo certo. Olha, Lady. Olha, Lady chegou. Noite New Misery on the Pappies. Quem disse isso? O pessoal falando aqui, lá na nave do Galdarte. Galdarte vai servir coração de Targode no espelho. Para a galera jantar hoje lá. Acredita nisso, Lady? Chegou, desconverse. Sabia. Lady, eu não tenho nada a ver com isso. Eu nem estou lá. Ainda vou me encontrar com eles. Ok? Ok. 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 Lady, e amanhã eles vão visitar ruínas Targodes, viu? Só avisando. Diamante Gélios. Olha aí, um milhão e setecentos e trinta e um mil, cara. Ah. Maravilha. Maravilha. Tá, deixa eu ver se aqui tem trítio para vender. Não sei não. Aqui é industrial. Ai, estás bem. Não sei. Dê lixul. Ó o lugar barato Vendendo barato 31 anos luz Sistema Paeste 4.000 Galdarte Pertinho, viu? Pertinho de onde eu tô Foco Um décimo do preço tem algo errado com essas coisas Como pode, é? Eu vou comprar esse Tritium Aí na volta eu já Eu já Eu já Fala, Carletão E aí, cara? E aí? Mise, daqui pra lá são dois saltos Vai lá comprar, Galdarte Antes de partir Aproveita, cara, esse preço Tá muito barato, cara 4.000 4.000 só, cara 90% Tá muito barato Como estamos? Estamos... Eu tô indo pegar combustível aqui pra... Pra Fleet Carrier E aí, Tim Balinha E aí, Tim Balinha E aí, boa noite Tudo bom? E aí, como é que tá? Pois é Aí... Depois a gente vai partir pra expedição Miserie, para as ruínas são dois Eu compro isso depois Ah, eu entendi Eu tô indo comprar Eu tô indo comprar Motor de distorção carregando Tá no Discord? Beleza, beleza Dois saltos De Fleet Carrier? Sério? Ainda dá tempo, Carletto Ei, Carletto Pega tua nave de exploração E vamos com a gente, cara Ah, fica 637 L-L-Y Fica só ouvindo, Matheus Pelo menos tu escuta a gente Tempo real lá no... Se não puder falar Fica só ouvindo a gente Tempo real, cara Motor de distorção carregando LTT 2684 Órbita do Planeta 1 É, onde ele tá? Onde ele tá parado, né? Onde a Fleet Carrier dele tá parado Aê, Buffalo Vocês vão pegar FSD ou Arma Guardia? É, a gente vai aproveitar pra pegar essas coisas Pra... Inclusive, eu nem pesquisei, cara O que é que eu vou pegar exatamente Vem, eu vou... Do FSD é uma boa pegar outro Eu só tenho um Então pegar material pra fazer isso Pra fazer esses do FSD É uma útil É uma boa Pega tudo, é Tudo que puder Tudo que puder pegar Qual é o sistema Nossa, cara Agora esse bicho Aqui Não precisa pôr A tecnologia Depois você libera É só comprar na estação Mas você precisa dos materiais Entendeu? Você precisa dos materiais É isso que eu tô falando Você tem que ter os materiais Pra comprar na estação Não é não? Vocês vão fazer mais expedições dessas? Vamos, Delgado Com certeza Não? Verdade Quando liberar o FSD Liberou Agora em diante É só comprar em outras naves Aí, é? Então O que é que seria uma boa Pra eu pegar? De armamento De armamento O que é que seria? Porque eu já peguei Uma nave Uma nave Guardia E peguei o boost de FSD De armamento O que é que seria? Bom O que é que vocês recomendam? Eu normalmente Eu uso Multi-cannon E beam laser Escudo Shield booster, né? Tá, boa Escudo guardia Seria uma boa pedida Mas Eu acho que É, esse daí Eu acho que eu não tenho Preciso disso tudo Escudo Eu preciso também Pois é, galera Daqui a pouco A nave do Galdarte Vai tá saindo Eu tô indo Pegar Tritium Aqui Estou no sistema Próximo Onde tá Minha Fleet Carrier Aí na volta Eu já O Tec Broker Bobblehead Bobblehead? Que Bobblehead é esse aqui? Que Bobblehead é esse aqui? Teve follow do Buffalo77 Obrigado pelo follow, cara Seja bem-vindo aí É, confiram Se estão com os VRS Com os carrinhos É Vai ser preciso Os carrinhos Basicamente Você vai precisar De uma nave A sua melhor nave De salto E assim Em módulo Aí você precisa Colocar pelo menos Um laserzinho Ou um laser de mineração Na nave Uma carga Pode ser uma carga De oito mesmo Pequena E um E o SRV E aí os scanners De scanner E tem tudo isso Na nave Do Galdarte Ele colocou Pra vender lá De Targoid Mas você não pode Ter que matar Targoid Ah Decretei paz Tá Módulos Guardian Guardian Web Das armas Guardian Alguém recomenda Alguma coisa? Bem Eu vou pegar O que eu puder pegar De componente De tecnologia Guardian Eu vou pegar Componente É Qualquer coisa Que eu vou pegar Guardian FSD Booster Ó Tá marcado aqui Eu tenho Guardian Who É força de casco Guardian Distribuidor Híbrido Guardian Módulo de reforço Guardian Powerplate Guardian Reforço de escudo Guardian Tá aqui O que vocês recomendam Né Eu vou precisar De componente Tecnologia Guardian Pode ser Só diagnóstico De equipamento Isso aqui É outra coisa Né Eu vou desbloquear A cerveja Guardian Aqui Do cargueiro Tem o Gauss Cannon Mas é pra matar Targoid É Eu decretei Eu decretei É Uma trégua Com os Targoids Sabe Eu vou desbloquear Ai 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 Olha, trégua aí. Matheus, do Discord, seu áudio tá vazando muito. Ah, meu Deus do céu. Matheus, fica só ouvindo, cara. Fica só ouvindo e se comunica pelo chat. Pelo chat. Tô no chat de texto. Será que ele disse que não ia poder falar hoje, né? Não sei. Foi ele que tinha falado antes. Tchau, tchau. Vou acompanhar o seu canal aqui. Da próxima vez eu vou com vocês, o guardia, se der. Oh, massa, búfalo. Massa, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Trit. Tá barato aqui? Carga na capacidade máxima. Beleza. Pronto, eu já tô voltando. Vou voltar lá pra... Lá pra flit carrier. Vem, com as flit carriers agora, cara. Vem, com as flit carriers agora, cara, algumas coisas do jogo ficaram extremamente lentas. Mas você aperta aqui pra... Você aperta aqui pra poder acessar o mapa... Demora pra carregar, cara. Ai, caramba. Olha aí como demora pra carregar o mapa do sistema, cara. E aí como demora pra carregar o mapa do sistema, cara. O carrinho tem uma coisa. O assistente de voo, aquele botão que você habilita ou desabilita o assistente de voo, ele traz uma vantagem pro carrinho. Porque se você desabilitar o assistente de voo, ele acelera igual um carrinho de jogo de corrida normal. Então é mais... É mais intuitivo. Tudo pra mim é novo, ué. 330 carriers no sistema vai demorar pra carregar mesmo, é... Todos sabem que tem pelo menos uma mineraçãozinha de diamante. Não vou expressed столько o que ele vai demorar para carregar mesmo, era uma estranha? Só um, duro cliente… É... O que ele vai fazer? O carro de quê? Eu esqueci. O motor de distorção carregando. 4, 3, 2, 1, na verdade. O motor de distorção carregando. E se bugar ficando preso em algum lugar com o SRV, é só reiniciar o jogo sem o Horizons e depois ativar de volta para não precisar se autodestruir. Nossa, você fica preso achado demais. Vai ser engraçado a galera usando o SRV pela primeira vez hoje. Com a gravidade baixa então, hein? Prevê de 2021, o SRV explodindo e o Miser é a pé no planeta. Vai ter ali? Rapaz... E a primeira vez que eu fui numa ruína targoide... Uma ruína não, é aquela estrutura targoide gigante, né? Eu lembro que eu fui com o Buda... O Budaku foi nesse dia, ele foi até com a anaconda dele, né? Aí o Budaku saiu mais cedo da live e eu fiquei lá. Só que a minha nave, eu não sabia que quando você se distanciava muito... A nave decolava. E depois você precisa se distanciar de um ponto... No determinado ponto da ruína lá, pra poder você chamar a nave de volta. Só que eu não sabia e fiquei dando volta na estrutura targoide, procurando a minha nave, cara. Eu fiquei horas e não tinha ninguém na live pra tirar a minha dúvida. O que é que tava acontecendo, cara? E eu dando volta lá... A estrutura... Que eu tenho pão, cara. Qual a nave meta de mineração? Acho que é a Cutter, né? A Imperial Cutter... Essentially... Chuva de misericórdia, escortesia do mundo da cor. Só me chamou aqui. Apesar de termos fechado hoje a garagem, estamos em alerta. O pedreiro achou algumas ferramentas perdidas pelo pátio. Caramba. Mas o pedreiro trabalhou hoje aí e fechou, não foi, Lady? Deixou, fechou graçadinha. Ah, meu Deus, que bom, que bom. Espero que resolva, Lady. Ah, meu Deus, que bom. Ah, meu Deus, que bom. Tem um grade aqui Ganhei da minha tia com a janela e tudo Não aproveitei a janela, mas a grade é da boa O pedreiro falou Essas antigas são melhores Buda Cult já tá aqui Eu vou entrar lá no Discord, galera Vou puxar vocês lá no Discord Vou só estacionar a nave Pode vir em ferro velho também, Lady Acho muito daquelas antigas indestrutivas Só o que chegou mais perto e tava de máscara, né? Ele trabalhou sozinho, né? Ele não trouxe a filha pra usar a internet, não, né? Tá, vou entrar no Discord Nossa, que galera Uma crate Essas seriam as melhores E aí, galera? Opa, misericórdia Opa Eu vou entrar aqui, não vou nem puxar vocês Eu vou ficar tranquilo Melhor pra lá na sua salinha Não, velho Tem que ir lá na sua salinha pra você puxar um por um, misericórdia É, eu vou puxar lá pra salinha Aí, que é melhor Lá aguenta até 30 pessoas Ok, pronto Puxei Todo mundo aqui Budacu Carletão CBX Gubovski FrontUnity Quem é FrontUnity? Desculpa, quem é? Matheus Matheus Ainda tô aqui Coloque o Ratão O Viral Ó, o Matheus tá aí Matheus resolveu com o push-talk Tá, beleza, agora Não tá vazando, não Beleza Tá, vamos lá É, seguinte Galdarte Por favor Coloca de novo lá no chat O Galdarte tá aqui, não? Ah, tá ali Não Pronto Pronto, agora o Galdarte tá aqui também Ei, Galdarte Coloca de novo lá no chat o sistema Que a gente vai Ah, tá aqui LTT 2684 Galdarte tá cheio de jantar LTT 2684 Ah, tá cheio de jantar? Poxa, cara Vou perder o jantar, cara Aqui só tem É, é Escondidinho de De É Eu ia falar Targóide Mas não é Targóide Escondidinho de Targóide Não é Targóide Não é Não é Olha ele aí É É escondidinho de Vegano Targóide É Targóide vegano, é É tipo É tipo bacon vegetariano? Pois é É só uma simulação, entendeu? É índio canibal vegetariano, né? É, é Pois é Nossa, velho Imagine que nojo Que deve ser Escondidinho de Targóide, cara Só deixar no ar aí É, viu? Rapaz, tu nunca comeu formiga, não Rapaz, uma tanajura é uma delícia Rapaz, é Eu nunca comi, não Mas meus tios e tudo Ficavam sempre falando Agora pensa numa tanajura gigante É Miser, eu tô aqui na tua carrer Beleza, beleza Não, não cheguei a ver ainda não Tá, vou passar o Tritio aqui pra Eu não tô te enxergando também Que estranho Eu tô fora da nave Tô estacionando aqui fora Ah, é que eu não entrei no grupo Era que eu tenho que sair e entrar no grupo Ah, beleza Beleza Eu transferi o Tritio pra nave Tá cheio aqui Agora eu vou ver Daqui Quantos saltos Serviço, porta, porta Targou Targou de abulho pesto Aí vira Viral, obrigado pelo host Agora sim Não, não, Valdar Sopa de targou de legumes Eu quero o endereço Pra onde vocês vão saltar lá S no F K U F B 444 É Vai tentar direto pra esse Da primeira etapa Esse não é o sistema de sinalizador? É, esse daqui Não sei se é esse Sabia que eu lembrava Tu tava com a gente, né, Matheus Quando a gente fez Foi o sistema que você me convenceu A passar de fininho Numa certa Foi Fora do alcance Fora do alcance Fora do alcance Já esse sistema aqui Tu vai saltar pra qual sistema? Antes dele Dom Flavicus Obrigado pelo follow Seja bem-vindo aí Serão dois saltos Serão dois saltos Fala, Xê E aí, cara? Insericuérdia As nove pousadas É bonitinho Eu vou encontrar com vocês No segundo salto Eu vou saltar pra lá E aí No segundo salto Eu quero Ver vocês saltando As naves Tudo pousadinha Na Na rama Tá top E em vez de eu falar Rama Tô falando Rama Rama É o sotaque Rama 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 Nem é questão do sotaque Todo mundo sabe de onde é o Rama Porque tem um anime que chama Rama Aí eu habituei a falar desse jeito Minha... Deixa eu ver se é um... Asp chegou aí A Curia chegou Asp chegou Faz tempo que eu não uso ela Um lugar de veículo planetário Saudades da Asp Né, amigo? Nave Maria Minha nave do coração Era apaixonado por essa nave Só troquei mesmo Porque a Phantom ganhou no salto dela Mas era a nave que eu mais gostava de usar Faz tempo que eu não uso ela Pô, Miser Ele não tem chipyard aqui Ixi Pera aí Eu tô com a graninha Vamos resolver esse negócio chipyard aqui Pera aí Já que eu tô com a graninha Que eu vendi Que eu vendi o... Posso me dar o luxo pra melhorar alguma coisa Posso melhorar o chipyard primeiro Olha aí Olha aí Que cabinho fantástico Isso sim Se bem que a da... A da Type 9 é parecida Né Mas enfim Melhor... Melhor campo de visão do... Nas naves de exploração É... Deixa eu ver aqui Gerenciamento porta-prota Não sei se esse é o meu quarto Pra colocar o chipyard Estaleiro Tava pensando Ah, porque eu não tô no sistema Eu não tô no sistema Pra colocar Cabine O porta-frota desse deve estar no sistema de administração do porta-frota Pois é É, não pode ser em qualquer lugar Ah, as naves todas com pintura Bem, tu pode... Tu pode... Nesse segundo lugar Que a gente saltar Tu pode ir pra nave do Gal E pedir lá Entendeu? Não, não Não precisa Eu só tava... Ah, beleza Ah, beleza Eu só tava preocupado Galdarte Essa promo lá Eu comprei um monte de pintura Oi, tu pegou? É, eu tô acumulando um pouquinho mais Vai até o dia 15 Vai até segunda-feira a promoção Cada nave minha tá com uma pintura diferente Cadê, Galdarte? Onde é que tu colocou o sistema que a gente vai saltar? O primeiro, o primeiro sistema Gente, vou deixar vocês no planeta Vocês querem trocar de nave pra quê? É uma verdade Será que no caso eu vou ficar só com essa de exploração aqui mesmo? Tá de boa Eu compartilhei na esquadra Salto 1 Pra não ter problema Favoritos É engraçado Aqui tem a mensagem O comandante Galdarte compartilhou um favorito com a esquadra Tá, beleza Mas não tem nenhum link pra ele Eu tenho que entrar no mapa e procurar Muito obrigado Pois é Bem pensado, né? É E os favoritos da esquadra não estão aparecendo aqui pra mim Ô turma Só pra puxar assunto Vocês sabiam que Depois que você acorda A cada 3 minutos Você perde 50% Da memória que você teve De seu último Eu acho que comigo é um pouquinho mais Alguns sonhos Alguns sonhos Você lembra Porque marca na memória Mas alguns você nunca Olha a legenda Não tá aparecendo aqui Ah, assina um FHR Ah, ele botou o número ali Na 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 Ah 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 Tá certo Ah, H Tem um traço, né Quando eu falar com vocês Vocês ouviram em outra voz Rindo É o meu pai Ele tá assistindo uma série Ele tá rindo Uma beça Bom, tá aqui Beleza Pô, já vou pra lá Galdarte Já vou Já vou colocar Pra ir pra lá Beleza Vamos pra fazer Esse primeiro saldo Vamos lá Primeiro saldo Misery Oi Tava dando uma pesquisada Ultimamente Sobre buracos negros E sobre os novos dados Que tem sobre eles Tem alguns cientistas Que De acordo com os novos dados Acreditam que Talvez Você Passar por um buraco negro Não te mate Por um simples motivo Que o que você vê Do buraco negro É apenas uma ilusão É o fato Que ele distorce O espaço ao redor É a luz Que você vê É só uma ilusão Sim É Eu Eu preferi Preferia não ser a pessoa Que testasse isso Concordo Se fizesse uma seleção Eu ia tirar o corpo fora Não Eu não Pode ir aí Existe uma grande diferença Entre teoria e prática É Pois é Vão aí Vocês testem aí E digam Qual foi o resultado disso Porque o pessoal Se pergunta muito Por que tem tantos testes Antes de uma vacina Sim Você tomar uma vacina Crua Sem teste nenhum Só corre o risco De super reação Ao invés da vacina Te ajudar Te mata O Galdarte Iniciou o salto Por isso tem tanta Diferença Entre a teoria E a prática Cortou o final Duas vezes O que O que é o nome É o nome O que é o nome Peléi Minha rua é bem servida Tem padaria na esquina Empresa que faz sites Depois temos um escultor Depois um cara Que conserta a máquina De lavar Depois uma serralheira Na frente da minha casa Tem um luthier Tem uma oficina de motos Uma mulher que faz bolo Uma malharia Em que o dono Também conserta a máquina De costura Um boteco Outra oficina de motos Duas casas Que são salão de eventos Uma cabeleireira E um traficante de craque Fechando o serviço da rua Caramba Tinha que ter Tanta coisa Não sei se esqueci Alguma coisa Minha casa fica Entre o salão Para eventos Da mulher de A mulher de bolo Que é casada Com a maluca Da serra elétrica O luthier Que fica na frente O boteco na diagonal E a malharia Só não tem O traficante Eu moro entre Umas concessionárias De carro Meu quarteirão É só de prédio Vou comentar O que aconteceu Numa aula Que eu tive na faculdade Uma colega minha Estava reclamando De um coqueiro Do vizinho Que dava muito Mandrovar E ela não gostava De mandrovar Aí o professor falou Vamos já passei a matéria Eu vou te ensinar o seguinte Mas você não comenta Para ninguém Que eu te ensinei isso Senão eu perco O meu emprego Se você tem uma planta Do seu vizinho Que está te causando problema Muito fácil você matar Você fura o tronco dela E injeta óleo Questão de uma ou duas semanas A planta já é Vai matar a planta? Eu pensei Bastava pedir para o vizinho Cortar as folhas Que já resolvi um pouquinho Mas matar a planta Foi longe Meu Deus Aê Vitor Gotte Tá no Discord? Olha aí Aê Gotte Opa Boa noite E aí cara Boa noite Boa noite Tamo partindo aqui Para a expedição Opa Boa noite Nas ruínas Guardian Cara Eu tô indo Liberar uns Plasma Chargers Que eu tava querendo Há muito tempo Aí é? Aham Pois é A gente tá indo Para a expedição Aqui nas ruínas Guardian É bacana pra caramba Tem que ter paciência Hein galera? É Pois é Pois é Eu já fiz Eu já fiz Só para pegar O do FSD E o do E o caça Caça Guardian Um dos caças Sozinho Tem que ter muita paciência Agora Com uma turma Fica mais tranquilo É Contor fica legal Divertido Sim O negócio de ir sozinho É que você consegue Mais rápido Que você desloga E loga E É Tem esse lance É Os materiais todos É Verdade Sozinho É mais rápido mesmo Mas é muito Boa nota No sozinho Sozinho Meio dá aquela Sensação de solidão Sei Sozinho No planeta estranho Hackeando Sistemas alienígenas Exatamente E aí tu fica Saltando de servidor Aí tu salta no open Aí tipo Aparece um monte de player Também fazendo a mesma coisa Engraçado Se não aparecer Um player Troll Começar a atirar em tudo É Atenção para todos os passageiros Este carrega Há schedule Um horário Deixar o espaço Por favor Conclua Nenhum negócio Ok Dez minutos Consegui juntar Mil diamantes Foi Tu viu Quanto é que está vendendo agora Eu vendi Agora o meu Achei Achei um lugar Por um milhão e duzentos Eu vendi Por um milhão e setecentos Ixi Marinho Agora Agora Foi Eu fiz mais cedo Ó Eu fiquei Alucinado Porque eu Achei um Um asteroide Que me deu Duzentas toneladas De diamante Que É Um asteroide Caramba Será que foi aquele com núcleo Não, não Ele só tinha Subsurface Ah Caramba Ele tinha um cinco Nodes desse Cara É porque é aleatório O tanto de vezes Que você pode atirar De subsuperfície Então tu pode dar sorte De achar um Que tem muito Sim Ontem 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 a gente ficou num Que tinha muito Também Não foi não CBX Caramba Tava muito bom Cara Eu peguei duzentas toneladas Só em um Eu fiquei de cara Pois é Eu já ia encerrar Aí o CBX Ou foi o viral Que achar Que um dos dois Achou Esse daí E a gente ficou lá Um tempão E cara Não parava A gente atirava E não parava Fala Teca Não Demais E tipo E acelera muito O processo Nossa Nem me fala Eu fiquei dez minutos Nesse asteroide Dez minutos E aí Teca Eu até Eu até gostei De minerar Pessoal Mas sozinho É meio tedioso Cantar com a turma É até legal Mas sozinho Mas é Depende É Depende assim Tipo É Eu acho interessante Sozinho Cara E assim Esse negócio De subsuperfície Tu tira melhor Proveito só Porque Ele não é Ele não é Compartilhado Como aquele Que você usa o laser Exatamente O que você usa o laser A porcentagem é sua E ela vai aparecer Uma porcentagem Independente Pra outro jogador Então tipo Todo mundo Tira proveito ali Agora Esse subsuperfície Não Você lança Um Quando desaparecer Pra um jogador Vai desaparecer Pro outro também Entendeu Isso Se você usar Uma Uma Um node De subsuperfice Sozinho Ele não aparece Pro outro player É Você desfruta Sozinho Daquele node É Agora Esse negócio De Esse negócio De experiência Tediosa E tudo Mas Logo Eu Meio que sim Foi lá Minerei duas vezes E Eu entendo Que é uma coisa Extremamente Às vezes Extremamente sacal Porque demora muito Às vezes Demora Mas assim Mas é uma coisa É uma coisa Que eu defendo Quando você tem também Uma companhia Você não Você não Você não Você não importa Demorar Mas só assim Você Aí que isso Eu 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 Aproveito melhor A imersão do jogo Quando eu tô só É Eu posso dar uma imersão Bem mais imersa Chega a assustar Nossa Inclui mais Primeira vez Que eu explorei Solo Nossa Eu não parava De saltar Bota aí Essa localização De asteroide 200 toneladas De diamante Pior que A galera Diz que os asteroides São fixos Eles não São randômicos Se você voltar Lá E souber Exatamente Onde for Ele vai estar Lá no mesmo lugar E a cada Duas horas Parece Ele dá respawn Existe Uma galera Que faz A tal Da mineração Mapeada Só que Isso daí É É cor de louco Mapear Isso daí É insano Só a questão De você ter um amigo Com hipercimesia É insano Experimenta Farmar material Pra ver o tanto Que é divertido Não Material Material Uma das coisas Que as vezes É muito sacal Porque é Server hop Você tem que ficar fazendo Pra poder Tipo uma É muito chato Tem um canal Tem um canal no youtube Que eu peguei De um cara Que ele ensina Como é que os Pro Eles fazem Pra pegar material Sim Você vai no High grade Emission Primeiro você vai No nav point No nav beacon Aí você escaneia ele Aí você acha O high grade Emissions Vai pra lá Cata o que tiver lá Desloga Loga de novo Aí você vai abrir O Navigation No 1 E vai lá No unknown Que é Ponto desconhecido E é O high grade Emissions Que tá pertinho Aí você entra De novo E fica lá Fazendo isso Entendeu O loop E ele falou Que demora Até o high grade Emissions Sumir Que é Sei lá 30 minutos Sim Tu chega lá E tem os destroços Lá né Isso E em 20 minutos Você enche Os materiais Que aquele Aquele Drop Aquele ponto Ali dropa Entendeu Entendi E ele explica Em quais tipos De sistema População Alinhamento E tal Que você tem que achar Os elementos Os materiais Etc É O Buffalo O Buffalo 77 Ele diz Que tá fazendo isso Mas ele falou Que mesmo assim É um saco É Bem chato É um chato É um saco Pra você Completar A quantidade De um material Você tem que ficar 20 minutos Fazendo isso É bem chatinho Eu no início Eu no início Eu tava Coletando material Em planeta Imagina Com SRV Que horror Cara Eu passei uma semana Coletando material Pra fazer Engenharia De Oito Multi Canhão Power plant E O escudo E o booster Do escudo Uma semana Pra catar Todos É por isso Que eu falo Do grind Do elite A pessoa Tem que ter Consciência Disso O grind Do elite Ele não é Que você Tenha só Que fazer as coisas Repetidas vezes É porque É lembro Então algumas coisas Vai tomar um tempo Você vai dedicar Um tempo Pra aquele grind Não é uma coisa Que você vai fazer Tipo Numa tarde Não Ah Vou jogar aqui De tarde Aqui Formar umas coisinhas Foi demorado É Demora pra caramba Um mês Às vezes tem que deixar Uma semana inteira Só pra ir Pois é Pois é Dedicar muitas horas E pra você pegar Os itens De Respectivo Superpower Tipo Os módulos É um mês É um mês É um mês Eu pra pegar O escudo prismático Nossa Eu tava contando Uns dias Meu Deus É Mas eu fiz Diferente Do que tu falou Ali Eu fiz Naquele spot Do bug killer Que é aquela Na cunda Na caída Eu fiz Isso daí E depois Eu fiz Navis Rope Acho que é Davis Rope E por fim Eu fiz esse aí Do High Grade Mission Que é o último Cada um desses aí É um tipo de material Diferente O bug killer É o material Minério O Davis Rope O Davis Rope É um dos lugares Que eu mais visitei Eu nunca fui lá Eu fui muito Falta muita coisa Mas aí Eu ainda não consegui Fazer os escudos Da engenharia Porque eu nem Liberei O engenharia Eu já matei Targoide E não fui em Davis Rope Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Só o ratão Ele falou Antes aqui Ah mas se isso existe Você tem que ter Muito tempo Para mapear E sempre acertar O mesmo local Em 100% das vezes É o grande lance É fazer a primeira vez A primeira vez Deve ser insano Você mapear asteroide Porque você tem que Tirar as fotos Saber a rota Direitinho Onde entrar Exatamente Onde O caminho Exato Que você vai seguir Naqueles asteroides Identificar o asteroide Inicial Que vai servir De base De referência Nada vai saltar Com isso Eu já falei Tentei Hipercimesia Ah cara É doideira Isso daí E percimesia Quem tem memória Super memória Há um ponto Que a pessoa Consegue lembrar Exato Exata hora Minuto Segundo Local Tudo com detalhes O que aconteceu Quem estava lá É simplesmente Te assusta Esse tipo De memória Ah mas no caso A galera Tira foto E E coordenada Né É meio Exagerado É Eu acho Insano Isso daí É muito difícil Porque É muito Grande Aquela área Você entra Numa área De mineração É gigantesca Aquilo ali Voltou o CBX Estamos saltando Eu estou na minha nave Aqui Eu estou indo Para o sistema É Para quem consegue Mapear Fica muito fácil Se achar então Uma pedra dessa Que tem Duzentos e tantos De minério Caramba Rapaz Acertei a boa Foi Viu Ok Chegamos aqui No sistema Eu quero ver o Galdarte Lançar para o próprio sistema Vou para onde o Galdarte O Galdarte For Fiver parado Serviço Porta Contra Já chegou aqui Vocês já chegaram aqui Chegamos Olha distante Do Galdarte Ai 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 Olha onde é que ele foi parar Caramba Galdarte Foi parar uns 15 minutos Daqui Caramba Corre Para que que eu ativei o dissipador térmico Pô ali Ô saudade Que eu tava Da as Pensa Nave leve Nossa Vamos lá Em direção do Galdarte Não posso fazer nada Não tem como escolher Embaixo Já pensou Já pensou Se o cara Dropar Se o cara For lá Para o sistema Que tem Huntle Orbital E a A nave Para lá Em Huntle Tô lascado Será que tu vai Explora o sistema Antes E depois Com a UFC Tu pode pular Exatamente É Não Tu pode escolher Tu pode botar direto Para uma estrela Específico Para um Corpo Celeste Específico Se tu já Explorou Né É Se tu já Explorou Se não tiver Explorado o sistema Ai Tem que ser Direto para a estrela Que ai Ele vai te jogar No lugar qualquer Onde tiver Onde tiver Vaga Aqui Nesse sistema Só tem A gente Né Não acredito Que a A Aspio Tá sendo Escane Descane A Aspio Tá Não Pode descer Para esticar As pernas Acomendável Eu desci aqui Para dar uma escaneada É bom escanear Ele já iniciou o salto Foi? Se é com esse salto Iniciado Ah não Esse daí Foi o anterior Misery A Kel Tá me perguntando No twitter Se o Horizons É Tão Necessário É É Porque ela Só pegou O jogo Base Para jogar Não Recomendo E eu Até agora Não entendi Qual é Do Horizons Cara O Horizons É o Seguinte Ele Traz Duas Coisas Que São Essenciais Para o jogo Primeira Coisa É a Possibilidade De Oi Bem rapidinho O teu tempo Tá aumentando Ali Eu acho Tem que Mexer a nave Senão Vai dar E aí Tem outra Coisa Que é a parte Da engenharia Que é a parte Melhoria Das naves Que é uma Das Partes Mais Interessantes Do jogo Assim Você pode Melhorar As naves Com os Engenheiros Também É outra Coisa Então Terceiro Fator Algumas Naves Algumas Naves Por exemplo As naves Da Aliança Elas Estão Atreladas A A Ao Horizons Então Realmente Eu Recomendo Com Horizons Eu Não 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 É Acho Que sim O Foda É que o Jogo Sem a promoção É uma Paulada É 190 e poucos Pila Os dois Juntos Tá Muito Barato Tá Muito Barato Eu Ouvi Pay to Win É Eu Quero Até Ver Como é Que vai Sendo Que vem Quando Sai O O O Mellie Ele Tava Ele Tava Tava Sugerindo Que Ele Acha Que O Horizons Vai Se Juntar Ao Odyssey Vai Ser Parte Do Pacote Do Odyssey Então Tipo Pra Quem Quem Tiver Quem Tiver O Horizons Vai Comprar Vai Vai Ter Uma Expansão Só Que É O Horizon Ah tá, entendi, verdade Mas assim Entendi Porque assim, você vai pousar em planeta E pousar em planeta precisa do Horizons Entendeu? Então os dois Um precisa do outro Ou O Horizons vira parte do pacote Básico do Elite Nossa, mas daí Eu acho uma sacanagem com quem comprou o Horizons Eles vão ter que dar alguma coisa É, pois é, cara Tem que ver isso aí A situação fica ainda mais crítica pra quem tem aquele Pacote vitalício, vocês estão ligados? É, tem o pacote vitalício aí Pra galera que apoiou no Kickstarter e tudo Que a galera Tava reclamando uns tempos que não ganha quase Nada nos pacotes vitalícios Tipo, quem apoiou lá no começo É, não, mas já foi garantido pra eles Pra eles já foi garantido Por onde anda o comandante Kai? Pois é, eu tô vendo o Kairun Eu vejo ele na Steam Ele publicando foto de jogo e tudo Mas ele tá meio sumido esses dias da semana Kairun Bem, eu Eu vejo por experiência que eu Que eu ganhei o Elite Base Joguei ele um tempo Principalmente sem o Horizon Não tem muita graça É, eu comprei Eu comprei o jogo base primeiro Joguei um mês com o jogo base Aí depois bateu o desespero E na época eu comprei Até o Dom Medina Ele falou Não Tu vai demorar pelo menos um mês Pra usar as coisas do Horizons Realmente na época Não tinha aquele começo Que você Que ele já Menos de um mês Eu comprei o Horizons Na época não tinha aquele lance De você escolher a nave no começo Se ela vai ter o SRV ou não Mas Mas assim Com bem menos tempo Tu pode pegar o SRV Se tu escolher a nave Sem o SRV Ô Miser Oi Não sei se você viu o Gal falando ali no chat Perguntando se já pode dar sequência pro Salta Já Já que eu tô chegando ainda Tô chegando aí É que demora pra Salta Não só isso É demora 15 minutos O Horizons Você não consegue nem personalizar O seu personagem É E pro Odyssey Isso vai ser essencial Eu só espero que no Odyssey Eles melhorem as fotos dos bonecos Pelo amor de Deus Essas fotos são muito feias As fotos é feias mesmo Os NPC das estações São muito feios É cara Feio Tem uns que assustam Ah Pior que tem mesmo Tem alguns Que fariam O Pennywise O Pennywise Chorar O que o do Boss falou Faz mais sentido O WoW fez a mesma coisa Sai uma expansão nova A expansão anterior Pra se fazer parte do jogo básico Se quiser E aí galera A nave do Galdar Quanto será que vai vir? Será que vai vir por uns 100 pila? O Odyssey Como foi o Horizon Era 90 e poucos Deve ser isso aí Eu acho que é um 750 por aí Ai Eu acho que vai ser por aí Pode também depender do quanto vai ser o conteúdo inicial Provavelmente eles vão ter o conteúdo inicial E com o tempo vão fazendo update Talvez o conteúdo inicial não seja tão caro Mas vai ser Tu vai pagar É como se pagasse um Season Entendeu? Como foi o Horizon O Horizon foi exatamente assim Entendi, entendi O Horizon foi assim Ele Você pegava A expansão E o conteúdo Ele foi entregue Em diferentes Updates Updates Tô te vendo Tô te vendo Misery Tão pés né É Ô gente Eu não falei isso pro Galdar Acho que o Galdar Não viu Eu só tô pegando uma rabeira com vocês Tá Só tô pegando uma carona Eu vou pra outro lado Eu vou pra outro lado Eu vou pra outro lado Dar uma explorada Ali Ensino F Pegar uns Pegar uns dados Cartográficos E tal Daí eu volto pra bolha Porra, beleza Não, mas tu vai Vai no segundo salto Né, ainda Sim, sim Ah, beleza Cara Nossa, a Asper é muito boa Meu Deus A Asper é bacana É só tirar pelas DLC do Desk Ai meu Deus do céu Desk acaba não sendo a melhor referência Pra esse negócio DLC Porque foi uma confusão Quando eles anunciaram lá o Nossa E a Beyond Light E a Beyond Light tá doendo no bolso, né Jesus Tá, cara Tá Não mais Agora que é hora boa De comprar a Fortaleza das Sombras Tu não tem Não, a Fortaleza das Sombras eu não tenho ainda, velho Eu tenho todas nas outras interiores Eu tenho que comprar Tava em promoção esses dias, né Tava em 39, acho Não, tá falando da Fortaleza das Sombras Eu tô confundindo com o Chico Não A Fortaleza das Sombras é a última, é a mais recente É a última É a da Lua É a que eu digo que é muito boa é a A Renegados É, a Renegados Nossa, a Renegados foi a melhor expansão do Destiny 2 Impressão minha, eu estou vendo uma Corvette É uma Corvette não, é uma Anaconda Se for Corvette deve ser Sei que eu tenho confundido Mas pra mim ainda parece uma Corvette Eu acho que o Missouri passou pela minha nave do Cardo A minha é uma Corvette Ah é, tu tá com a Corvette? Ah, feliz Uma Corvette Eu tô com a Crente Hoje em dia é nada Nossa, a Corvette é bonita, mas é uma banheirona, né Meu Jesus Alguém tá tentando humilhar a gente aqui Especialmente eu Eu tô com a Corvette Eu tô com a Corvette na 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 Fleet Care Quem tá brincando de fazer looping agora? Quem? Ihhh Falando nisso seria bacana se eles Viu como é divertido ficar fazendo looping? Seria bacana se na Odyssey eles lançassem mais armas de facção Mais naves de facção, né É, né Porque a última Faz tempo já que a Que a gente tem a federa Corvette e tal Essa vai sair uma nova Clipper também, né Tô louco essa, eu não sabia Ah, é tudo Se eu não tiver errado é Panther, Clipper, alguma coisa É, a Panther, ela é um velho É uma velha especulação Se eu não me engano a Panther tinha no Elite original Eu concordo, é uma especulação, mas É que imagine tanto de nave que não tinha nos outros jogos É, cara, pois é E assim Como eles tem a tendência de Eles trouxeram a Phantom Que tinha no A Crate, né A Crate MK2 já tinha também É, a Crate MK2 A Crate Phantom Elas tudo tinha no Elite original Horizons foi lançado por 119 No mesmo dia foi dado desconto 20% na primeira semana Ficando por 95% Nessa época o dólar era 3,85% Caramba Ai, que dor que vai ser Já tô sentindo Nem que seja um descontinho Já viu de um pouquinho, né 10 minutos Será que, será que esse ano Será que esse ano rola a Frontier Expo? Eu vi os tira aí, viu Muda cu Muda cu Que isso, cara Minha queda violência Sim, Carleta O que foi que tu falou? Será que rola a Frontier Expo Mesmo digital esse ano Porque geralmente eles divulgam algumas coisas na Frontier Expo, né É, mas eu acho que nesse ano Eu acho que eles não vão fazer nada Já não fizeram no passado Tá de boa Esse ano Bem, não sei, né Eles estão com Eles estão com Conteúdo interessante, né Tipo Em termos de jogo, assim É O É Tem um jogo de Fórmula 1 Que eles não mostraram ainda O jogo de Xerence a mí Bacana Ah, não Não quero É tipo É tipo Como é aquele Auto Sport Manager Só que de Fórmula 1 Eu sou vídeo com um jogo de Nossa, isso é péssimo Aí vai ter esse jogo Que eles estão fazendo Tem um jogo da... Que vai ser... Que eles vão começar a atuar como publisher Agora Que é... E eles... O primeiro jogo que eles vão publicar Vai ser o... Vai ser o... Da mesma empresa que fez o Survive Mars Porque aquele jogo Survive in the Aftermath Da Paradox Não é feito pela empresa que faz o Survive Mars A empresa que fez o Survive Mars Ela vai... Ela vai fazer um novo jogo pela Frontier Hum, bacana Aí Pô, só uma dúvida Hã? Vocês estão no... Vocês estão logados no teu servidor privado? Sim Ah, tá É que eu tô aqui Mas eu não vejo ninguém Não tá vendo ninguém? Ó, o Buda com estacionou agora Ninguém? Buda com... Me abandonou Eu tô até de fora aqui Ainda? Até o... É, mas não saia da nave agora não Porque senão vai entrar em lockdown Não, só tô na superfície só Aí quando dá 5 minutos Ele põe a nave pra dentro Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar Que hoje teve a... O que é isso? O que é isso? Já vê aí, você tá atirando o Buda Cool Vou até entrar no... Vou até entrar no... Agora vai ver o que é o Buda aí Meu Deus, cara Não, eu tô aqui dentro Tô na top Nossa, que belo show de luzes, hein Que belo show de luzes, hein? Cuidado com esse Fleet Carrier aí Que ele é perigoso Meu Deus do céu Eu acho que eu fiquei muito próximo, é isso? Acho que foi Por isso que eu tô evitando ficar perto das plataformas A mão do rebaio chegou até a coçaquinha Ah, deve ser Porque eu tava na câmera Eu não vi nada Caramba, cara É uma Corvette, né? Aguenta a porrada Ah, e tem custo pra pagar o rebaio Tá tusco Ei, Buda Cool Tu voltou na minha nave, foi? Peraí Nossa, se você voltou na nave Ai, meu Deus, cara Não, eu voltei na Fleet Carrier do Misery Ai, ufa Ufa É, não, tá aqui, ó Ele gravou Cara, que triste, velho Nossa, cara Que o cargueiro abate Essa semana eu também fui abatido Pela Pelo cargueiro do Galdarte Também? Olha aquela cara Olha aquela cara de maligno do Galdarte lá Galdarte A hora que eu fui abrir Tá o 5, cara Pra sair da câmera Eu comecei a ver Eu vi o 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 Caramba A gente percebeu que o porta-prota é bem armado agora Essa aí era a minha dúvida, será que é bem armado? Agora a gente viu que é Ah sim, ele tem defesa Se você atirar nele, você toma até morrer Quem nunca levou tiro de Capital Chip também, né? É sucesso Misery demora oito anos pra comprar Um transatlântico estelar Pros caras virem e quebraram tudo Esse daqui é o do Galdarte Esse daqui é o do Galdarte O meu tá parado aqui nesse sistema Tem um pedaço meu aí ao redor da nave Rapaz, tem Rapaz, chegou a explodir a nave, caramba Explodiu Olha, eu até entrei no caminho Olha os pedaços aqui Tinha uns 15 laser atirando Tchau, Corvette Eu pensei que tu tava estacionado Eu até falei Não, não, não Não, não, não Não, não Eu queria comparar o tamanho Com a nave do Galdarte Peço uma ideia Olha lá o que sobrou Os pedacinhos Sobrou ali Sobrou um pedaço de asa Foi dois vôlei Foi, cara Foi pouco tiro Foi rapidinho No instante ele destruiu Foi limpo Limpo Onde tu reapareceu, Buda? Não, voltou lá na minha Na Fleet Carry Ah, tá Ela trata como uma Não teve como prejuízo Voltar lá Volta na última estação A impressão minha Os NPCs do Galdarte Têm nomes todos Hindu Quer dizer Não vi todos Mas tem um Vaishnavi ali Pô, tá demorando Interessante Pensa por um lado Os indianos são Tecnicamente As pessoas têm a genética Que leva muita Inteligência Então todos os funcionários São inteligentes Só sobrou Galdarte A superfície Depois desses O lockdown de vocês Tá demorando, hein? Falta três minutos Aqui Ah, então vai começar O lockdown O que me impressionou Primeiro no Elite Quando comecei a jogar Os detalhes que o jogo tem Quanto ao copy O copy kit A cabine As estações Tem detalhes Tem Cara Eu descobri um canal No YouTube Que o cara Ele faz O interior De todas as naves Do Elite Em Unreal Engine 4 Sim É, eu vi É, eu vi É, legal Muito animal, cara Até a Sidewinder É linda dentro, velho É, eu não vou botar a minha Para saltar ainda Porque Essa nave aqui Está posicionada Distante Eu não sei nem Quantos minutos foi Deixa eu chegar mais perto Lá Quando eu estiver viajando Voltando para lá Que eu boto ela Pronto, já entrou em lockdown E carleta Ele faz muito bem feito Né Ele Hum, cara Eu estava impressionado Agora um Que eu estou gostando muito É um cara Se o Watt Tem que trazer metade Daquilo que ele mostra Eu vou te contar Mas eu não sei Que gosta Que eu vou mostrar Dentro das naves É, também não sei É, também Acredito que não Mas sim Se trouxessem Só pelo fato De você poder ver O interior Já seria legal Não é o fato De você ter que sair Andando pelo interior Mas só o fato Você poder ver Admirar o interior Das naves Seria massa demais Porque ela dá um coice Dependendo da posição Que você fica Isso me lembra As fleet carriers Me lembram muito Claro que acho Que eles devem ter tirado A ideia da Gnosis Mas me lembra muito A vibe da Gnosis É, não A fleet carrier É uma Gnosis É uma Gnosis Tipo, a Gnosis Foi um mega spoiler Da fleet carrier Foi tipo Vamos fazer um projetinho Aqui pra ver se a galera gosta É Tinha que atrás da turbina É lá É, não Eu já posicionei Bem longe Foi um teste Pra ver se a fleet carrier Era uma ideia boa Eu acho que eu parei muito longe Porque eu cheguei no limite da câmera Vou mostrar daqui Passei numa estação Tinha até piscina dentro Um minuto É Achei bonita aquela estação Que tem na órbita de mar Que ela lá é bonita demais A Gnosis é uma fleet carrier Ela é controlada pela comunidade Muito massa Tanto que rolou aquela polêmica Lembra da Gnosis Vocês entraram nos sistemas fechados lá Foi um pouco baixo da Foi polêmica demais Assim Que a Que a Frontier fez Foi O que a Frontier fez Foi foda Estava tudo certinho Para os caras entrarem Foi Galera se programou toda E aí Pega a linha do malandro Tipo Vocês não vão entrar Vocês não vão entrar Rapaz Olha galera Vai iniciar Vou tirar o MK Ah Desculpa Quase que eu dei um Deve Trago tudo Ah é que nem O salto Das capital chip É Das capital chip Que massa É bem massa Vamos lá de novo Ô Misery Corrigiu aquele bug Da Da nave Ainda dá uma Pois é Vamos ver Vamos ver Aparentemente corrigiu Aê Corrigiu Ainda bem Ela tava dando um flashzinho Ela aparecia E tirava a inversão total É No final Pronto Saltou Dá uma sensação Tão claustrofóbica Ficar dentro desse negócio Quando ele salta É Dá uma sensação mesmo Pior que eu sou claustrofóbico É porque você só ouve o barulho Você não sabe o que tá acontecendo Você só tipo Caralho velho O que que tá rolando lá fora Vamos lá Pô Era a minha carona Caralho velho Muito obrigado Era criança Tinha bronquite E me trancaram Num No lugar lá Onde guardava esterco Isso atacou minha bronquite E tava Muito fechado Rapaz Sai de lá Todo E aí galera Gostaram né Trash Venar Olha que nave Que nave Cara Cena linda Legal né não Que lindo É Muito massa Olha gente Muito obrigado pela carona Viu Nunca vou esquecer Vou explorar agora Vou ficar aqui no discord Mas vou explorar agora Boa Carleto Boa cara Boa exploração pra ti Carona foi boa Caralho velho Eu tô longe de casa Minha casa é parudes O Gal O Gal cobra os trocados Quanto ela saltou Agora foi uns 200 e pouco Não foi Acho que agora foi uns 200 e pouco De salto Bem agora a gente tá te esperando Cadê minha É Agora eu tô indo Pode dar Ô Gal d'arte Eu vou Vou vender Vou fazer isso Tá vendendo os dados Aí pra você Vou explorar os arredores Aqui Pode deixar que eu vento É Pois é Quando é que tem coisa D'arte Isso aí Tu que define a taxa Que tu quer ganhar Em cima da venda Dos dados Não Acho que não Acho que não Acho que é o que eu macho Eu acho que é o Eu acho que é o normal Você define uma taxa de serviço Ah Ah sim Mas já tem um desconto Por vender na Agora cara Como é que eu filmo A chegada De uma Fleet Carrier Porque a galera já filmou Já 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 viu Como é a chegada Da Fleet Carrier Fica marcado lá Fica marcado lá Já marca antes Seria semelhante A chegada Numa Capital Shift Eu sei Mas já vai ficar Marcado no sistema É isso Ela já marca antes Vai depender muito Da sorte Eu acho que deve ser Nesse período de lockdown Alguma coisa assim Já aparece no outro sistema A marcação Quando você tá no local Aparece uma mensagem Ah Opa Tá aí outra coisa Que eu quero ver Então Vou tentar combinar Um dia Pra poder tipo Mostrar Mostrar a nave chegando Sinal Não sei o que Você sabe Quando ela tá vindo Que ela dá uma mensagem É Pensa num cara Que primeira vez Uma Capital Shift Arrepiou tudo Ah Mas o cara Se caga inteiro Quando vê É muito Nossa Nossa Só que Na minha placa Se for uma Capital Shift Aliada Você fica até aliviado Mas se for uma Em língua A minha placa de vídeo Antiga Sofria Viu Quando ela chegava Nossa Ah Eu imagino Se peidava todinha Horrível O Buffalo 77 Falando Ela aparece como uma instância Daí é só ir pra lá Que a nave pular Beleza Normalmente você Sempre vai pular Já olhando pra onde Ela vai aparecer É Pois é Eu queria saber Enquanto Enquanto Nesse Nesse período Dos 10 minutos Finais Deve ser o período Que aparece a instância lá A pessoa pode ir pra Pode ir pro Se a pessoa tiver no sistema De chegada dela Aí a pessoa pode ver Então Já vamos Pro Sinalizador Vocês já podem ir Né Vocês já podem ir Acho que eu já vou Posso encontrar vocês lá Como eu já fiz Essa parte Aí Vem que eu posso fazer mais Pra pegar as outras Naves Né Pegar os outros Modelos de nave Isso daí é o sinalizador Não O sinalizador Tá do outro lado Do planeta Vê se não ativa Matheus É Cuidado Ficou muito legal Segurem O sinalizador Tá bem Pô cara Será que Reportou crime Contra o Galdarte Lá Não Acho que não Acho que não Tiveu uma Multa Alguma coisa Assim Deixa eu ver Eu vou mandar menos É pra ir pro Sinalizador Guardian Guardian Inicial Todo mundo Tá indo pra lá Já Eu tô indo Lá É que Vocês não podem Abandonar Uma pessoa De idade Igual eu Assim Tem que pegar Na mãozinha O Gald Tá pedindo Calma 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 Gente Vamos montar As winds Ah Beleza É verdade Meio tarde Meio tarde Acabei De Tá em Super Cruise Eu também Não é 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 É só a gente Voltar É O povo que Nasce de 6 meses Verdade Eu nasci de 7 meses Então isso acontece É verdade Pior que É É Qualquer coisa Só marca a nave do Gal E volta pra nave do Gal Coloca Coloca um bookmark Ali GG Coloca um bookmark ali e GG Aqui Mas não dá pra ir pra ela É Não dá pra ir Achei estranho isso também Não Mas não tem nada Você chega lá Não tem nada Porque a nave já saiu Nesse sistema Nesse sistema Ah tá Nesse sistema Ela ficou aí Bugou então 32 milhão De preju- Nossa Troco do pão Que eles vêm Né Vorteigão Agora vou tocar Essas crianças revoltadas Saindo da hora Né Gal, tá com, pode já dar conta. Tu já iniciou o salto da tua? Vou iniciar agora. Porque eu tô vendo uma outra... Ah, é que eu tô vendo uma outra Fleet Carrier no mesmo sistema que tá do... Eu pensei que era a tua, mas não era. Não, é não. Uma tal de Endeavor que tem aqui também. Prende povo mesmo. Ok, vamos lá, vamos arcar. Delegação... Galera, eu vou aproveitar e fazer um pequeno intervalo, vou... Até recorrer a água da minha garrafinha e dar uma passadinha ali no banheiro também. É isso. Vou dar a minimadora lá, que seja. Ficar com os amigos. Pronto, tudo ok. Só vou tomar uma água aqui e já volto. Beleza. Pronto. Tá soltando 15 minutos. Fala Ômega, vai comprar o PS5? Ômega... Eu não consigo nem comprar nem um Nintendo Switch, cara. Comprar um PS5, cara. Não tenho nem... Não tenho nem previsão pra isso daí. Outra coisa, eu teria outras prioridades. Eu tinha vontade de ter um Playstation finalmente na vida. Tinha vontade mesmo. Mas enfim... Tem que mudar muita coisa da vida pra poder... Isso ser possível. É... Galera, eu vou fazer um pequeno intervalo. A nave vai saltar daqui a 14 minutos, mas eu volto bem antes. Viu? Vou abrir uma rifa. Aí vocês tem 60 segundos pra colocar a exclamação JOIN. Vou colocar na tela de intervalo e vou colocar uma música aqui também. Volto já, pessoal. Volto já.